Este é o programa Verdade e Vida, produzido para a TV Mackenzie Digital. No programa de hoje, vamos falar sobre o tema Ressurreição, a vitória sobre a morte. O programa Verdade e Vida é de responsabilidade da Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Envie-nos mensagens e sugestões por meio do nosso e-mail que é verdadevida.mackenzie.br Foi Deus quem criou os céus Foi Deus quem pôs tantas estrelas no céu Para mostrar o seu poder E Deus foi quem mandou Jesus Mandou Jesus pra morrer no mar Para eu mesmo não morrer Ele é a rosa de Saró A estrela da manhã E a raiz de Davi É o leão de Judá Que venceu Vencerá Que venceu Ele vencerá Que venceu Vencerá Ele vencerá Foi Deus quem criou os céus Foi Deus quem pôs tantas estrelas no céu Para mostrar o seu poder E Deus foi quem mandou Jesus Mandou Jesus pra morrer no mar Para eu mesmo não morrer Ele é a rosa de Saró A estrela da manhã E a raiz de Davi É o leão de Judá Que venceu, vencerá Que venceu, vencerá Que venceu, vencerá Que venceu, vencerá Foi Deus quem criou você Nós vamos hoje tratar deste tema anunciado A ressurreição, vitória sobre a morte E vamos tratar do tema a luz de 1 Coríntios capítulo 15 Versos 1 a 58 A ressurreição é vital para o cristianismo Não haveria cristianismo sem a ressurreição Um salvador vencido pela morte Não seria salvador eficaz A morte de Cristo não teria tido valor e eficácia Se ele não tivesse ressuscitado dentre os mortos O túmulo vazio de Cristo é o berço da igreja A ressurreição de Cristo é a pedra de esquina Que sustenta todo o cristianismo É bem verdade que os críticos Os liberais Mais radicais E os agnósticos E os ateus Têm tentado de todas as formas Negar esta doutrina essencial da fé cristã Que é a ressurreição de Cristo Chegaram a afirmar que Jesus nem mesmo morreu Sofreu apenas um desmaio na cruz Outros disseram que As mulheres foram ao túmulo errado Outros ainda afirmam Que os discípulos roubaram o corpo de Cristo E os sepultaram em um lugar desconhecido São muitas as teses e teorias Que tentam apagar esta verdade insofismável Inegável, irrefutável Da ressurreição de Cristo A Bíblia nos oferece Cerca de onze relatos diferentes Das aparições de Cristo Depois da sua ressurreição Além destas testemunhas oculares Da sua ressurreição Pois ele ressuscitou e passou quarenta dias Com seus discípulos Ensinando sobre o reino Nós temos também o argumento vital Da mudança, da transformação Da vida daqueles homens Outrora, trancados numa casa Com medo dos judeus, acovardados E agora, diante do fato do Cristo ressurreto Capacitados pelo poder do Espírito Santo Eles se levantam com intrepidez Para anunciar e proclamar A verdade gloriosa da ressurreição de Cristo Esta verdade é essencial Primeiro Coríntios capítulo 15 O apóstolo Paulo vai elencando este fato De que Cristo morreu pelos nossos pecados E ressuscitou para a nossa justificação E ele deu provas dessa ressurreição Aparecendo a Cefas Aparecendo a Tiago Aparecendo aos onze Aparecendo a mais de quinhentos irmãos De uma só vez De fato, Cristo ressuscitou E ressuscitou como primícias Daqueles que dormem Também é importante nesta hora Refletir sobre o valor absoluto Da doutrina da ressurreição de Cristo O apóstolo Paulo chega a dizer Que se Cristo não ressuscitou É vã a nossa fé Se Cristo não ressuscitou Então a nossa esperança é vã Se Cristo não ressuscitou Nós somos falsas testemunhas de Deus Se Cristo não ressuscitou Então a vida não faz sentido Porque se a nossa esperança Se limita apenas a esta vida Nós somos os mais infelizes De todos os homens Olhe os fundadores Das grandes religiões Maomé Está no seu túmulo Buda Está no seu túmulo Allan Kardec Está no seu túmulo Os grandes pensadores E filósofos E doutores E cientistas E imperadores E reis Estão nos seus túmulos Mas Jesus de Nazaré Não está no seu túmulo Ele ressuscitou E ele ressuscitou Com um corpo de glória Um corpo poderoso E ele voltou aos céus Está à destra de Deus De onde intercede por nós E reina sobranceiro E glorioso Sobre todo o universo De onde há de vir Gloriosamente Para buscar a sua igreja Esta verdade é essencial Tanto é fato Que depois do Pentecostes A pregação dos apóstolos Passava por este tema Vocês mataram O príncipe da vida O autor da vida Vocês mataram O Cristo Mas Deus o ressuscitou E fez dele Senhor e príncipe Fez dele Senhor e rei Fez dele Salvador e príncipe Gloriosamente Cristo ressuscitou Mas é importante afirmar Que a ressurreição de Cristo Não apenas É a pedra Fundamental A pedra de esquina De sustentação De todo o edifício Da religião cristã Mas ela também Nos oferece A promessa De que Cristo morreu Como primícias Dos que dormem Ele foi o primeiro Da fila E nós seguiremos Atrás dele Porque também Nós um dia Receberemos um corpo novo Incorruptível Imortal Poderoso Glorioso Espiritual Celestial Semelhante ao corpo Da glória Do Senhor Jesus Cristo O apóstolo Paulo Diz que Semeia-se em fraqueza Ressuscita-se em poder Semeia-se em desonra Ressuscita-se em glória Semeia-se em corpo natural Ressuscita-se em corpo espiritual E este corpo De humilhação Que fica velho Que fica cansado Que fica doente Que fica impotente Que fica incapaz Este corpo Que foi feito do pó Que é pó E que voltará o pó Este mesmo corpo Ressurgirá Gloriosamente Na volta bendita E gloriosa Do Senhor Jesus Cristo É tão importante Entender esta verdade Consoladora Preciosíssima Porque o nosso fim Não é um túmulo gelado Nós não estamos Caminhando Para o ocaso Nós não estamos Caminhando Para a sexta-feira Da paixão Nós estamos Caminhando Para a gloriosa Manhã Da ressurreição A morte Foi vencida A morte Foi tragada Pela vitória O apóstolo Paulo Pergunta Onde está O morte A tua vitória Onde está O morte O teu aguilhão Tragada Foi a morte Pela vitória A Bíblia diz Que Jesus Cristo Arrancou O aguilhão Da morte Este veneno Da morte Foi tirado Foi arrancado E Cristo Matou a morte Com a sua morte Ressuscitando Dentre os mortos Agora A morte Não tem mais A última palavra Agora A morte Precisa Cobrir A sua cara De vergonha Porque a morte Foi vencida E foi derrotada Porque Jesus Venceu a morte Erguendo-se Dentre os mortos Como primícia De todos Os que dormem Talvez você Possa questionar Mas eu não entendo Isso Como é que Jesus É a primícia Dos que dormem Se antes de Jesus Nós temos Vários relatos De ressurreição Tanto no Velho Testamento Como no próprio Ministério de Cristo Nós temos Três relatos De ressurreição A filha de Jairo O filho da viúva De Naim E Lázaro Nós temos registros Por exemplo De ressurreição Por meio dos apóstolos Tanto de Paulo Quanto de Pedro Mas Jesus É a primícia Dos que dormem Porque na verdade Essas pessoas Que ressuscitaram Voltaram a morrer Ressuscitaram E recobraram Um corpo Humano Terreno Físico Limitado Material Sujeito ainda Às fraquezas E corrupções Desta vida Mas Jesus Ressuscitou Com um corpo De glória Com um corpo Incorruptível Imortal Glorioso Poderoso E ele É a primícia Porque ele Foi na frente Nós também Um dia Ressuscitaremos Agora preste bem Atenção A palavra de Deus Diz Lá na carta De Paulo Aos Tessalonicenses Na primeira carta Capítulo 4 Versículos 13 a 18 Que nós não devemos Viver como aqueles Que não tem esperança Em outras palavras Lá na igreja De Tessalônica Havia algumas pessoas Que deixaram De acreditar Na possibilidade Da ressurreição E quando uma pessoa Morria Eles ficavam Desesperados Desesperados Aí Paulo Diz assim Não precisamos Ficar assim Porque se Jesus Cristo Morreu e ressuscitou Nós também Ressuscitaremos E outra coisa Quando Jesus Vier Na sua glória Os mortos Em Cristo Ressuscitarão Primeiro Depois Os vivos Os que ficarmos Até a volta Do Senhor Jesus Seremos transformados E arrebatados Para encontrar O Senhor Jesus Nos ares É importante entender Quando um crente Morre Um crente No Senhor Jesus O seu espírito Ou a sua alma Imediatamente É aperfeiçoada E entra na glória Porque a Bíblia Diz que morrer Para um cristão É deixar o corpo E habitar com o Senhor Morrer para o cristão É partir para estar Com Cristo O que é Incomparavelmente melhor Morrer para um cristão É lucro É bem-aventurança É descansar É descansar Das suas fadigas Esta alma Ou espírito Que sai do corpo Na hora da morte Vai para o céu E começa a reinar Com Cristo Esta alma Não fica dormindo Na sepultura Esta alma Não fica vagando No espaço Esta alma Entra No gozo eterno Imediatamente Enquanto o corpo Que foi feito Do pó E é pó Volta o pó Quem está dormindo É o corpo Até o dia Em que a trombeta De Deus Há de soar E este corpo Vai acordar Deste sono Acordar Para o momento Glorioso Da ressurreição Fato importante Destacar É que antes Dos vivos Serem Transformados E arrebatados Os mortos Em Cristo Vão ressuscitar De tal forma Que não há prejuízo Para aqueles que morrem No Senhor Porque primeiro Já começam a desfrutar Das venturas do céu E segundo Na ordem Da ressurreição Primeiro Os mortos Ressuscitam Só depois Os vivos São transformados Que esperança Bendita Que verdade Gloriosa Foi por isso Que o apóstolo Paulo diz Para mim O viver É Cristo E o morrer É lucro Não temos mais Medo da morte A morte É bem verdade A última inimiga A ser vencida É por isso Que a Bíblia diz Lá em Apocalipse Que o Senhor Deus Vai lançar Também a morte No lago do fogo E nós estaremos Então com o Senhor Para sempre E sempre No paraíso Na cidade santa Na Jerusalém celeste No céu Na casa do pai No seio de Abraão Desfrutando Dessas venturas Deliciosas Que o Senhor Preparou Para nós Quando o Senhor Vai então Chamar os seus remidos Para a grande festa Das bodas Do cordeiro E vai dizer Aos seus amados Vinde Benditos de meu pai Entrai na posta Do reino Que vos está preparado Desde a fundação Do mundo E a Bíblia diz Que nós reinaremos Com Cristo Para sempre E sempre E sempre E sempre Sabe Há muitas pessoas Que não tem esperança E Paulo diz Que se nós Temos as nossas esperanças Apenas nesta vida Somos os mais infelizes De todos os homens Sabe O seu dinheiro Não pode dar a você As coisas mais importantes O seu dinheiro Pode dar a você Uma casa Mas não pode dar a você Um lar Pode dar a você Bajuladores Mas não amigos Pode dar a você Aventuras Mas não amor Pode dar a você Roupas bonitas Mas não um corpo saudável Podem dar a você Remédio Mas não saúde Podem dar a você Um rico funeral Mas não a vida eterna Se a sua esperança Estiver no dinheiro Sua esperança É vazia De sentido Se a sua esperança Estiver na sua cultura No seu poder político Na sua influência Nas suas amizades Ou na sua beleza Ou na sua cultura Essas esperanças Fenecem Murcham A sua esperança Precisa estar Numa rocha firme Sólida Inabalável E sabe Põe a sua confiança Em Jesus Ele é a rocha Que não se abala Ele é o Deus vivo Ele é a esperança Dos desesperançados Ele venceu a morte E ele pode dar a você Agora Salvação Vida eterna Perdão dos seus pecados E a promessa De um corpo De glória Quando você vai reinar Com ele Para todo Sempre Deixe de lado Esta vida Que você está levando Talvez de vazio De solidão De angústia De desespero De incertezas Corra para os braços De Jesus Ele aguarda E espera você Dizendo Vinde a mim Todos os que estáis Cansados E sobrecarregados E eu Eu vos Aliviarei Se alguém Tem sede Venha a mim E beba Quem crer em mim Como diz a escritura Do seu interior Fluirão rios De águas Vivas Você agora mesmo Pode tomar posse Desta vida Maiúscula E abundante Que Jesus Lhe oferece Entregue agora mesmo O seu coração A Jesus E desfrute Da benção Da vida Eterna Eu quero orar por você Neste momento Deus querido Muito obrigado Pela tua palavra Porque ela é a verdade Porque ela é preciosa Porque ela é viva Porque ela é poderosa E porque ela nos traz Promessas benditas Oh Deus Aplica esta palavra Ao coração De todos aqueles Que nos assistem Neste momento Em nome de Jesus Amém Amém